queridos, por mais que situações nessas vidas nos levam para um lugar de esquecimento nosso Deus nos acha nosso Deus faz também que pessoas nos acham e eu sinto a presença de Deus e quero falar algo pra você que Deus falou forte no coração eu falava assim pra você eu mando chamar por mais que situações na tua vida te levou para um lugar invisível, muitas vezes situações nessas vidas querem nos esconder, queridos muitas vezes circunstância que é nos esconder e Deus falava que alguém uma situação jogando tua vida que te levou para um lugar que parece que é te esconder não sei se uma enfermidade levou para um lugar que é te esconder mas Deus fala este lugar não vai te segurar por muito tempo porque o que eu tenho para tua vida não é ir para sempre o que eu tenho para tua vida é um lugar que eu preparei e não é circunstância não é situações que vai te permitir ficar nesse lugar para sempre parece que é até invisível tá entendendo o que Deus está falando quando Deus fala que é porque ele já achou a pessoa quando Deus fala é porque ele já achou o endereço a pessoa certa o lugar certo e ele fala assim para você se eu te achei eu faço o que te ache também eu te achei eu faço com o que também te ache você está entendendo? não é um momento que vai te esconder do projeto de Deus não é um momento que vai esconder você daquilo que Deus tem para tua vida Deus fala eu mando chamar se prepare porque alguém vai te procurar e vai transferir uma grande bênção para tua vida se prepare que atento não se assuste porque você vai ficar surpreso que parecia sabe não querer nem te ver que parecia não querer nem falar com você sabe o que Deus vai fazer? sabe Deus vai lá no teu coração e vai dizer esse nome que eu estou colocando na tua mente você precisa procurar esse nome que eu estou falando teu coração você precisa procurar esse nome que você já não está conseguindo tirar da tua cabeça é que você tem que procurar Deus honra querido Deus honra Deus manda chamar na terra do esquecimento tem situação em nossas vidas que nos leva lá para a terra do esquecimento e parece que lá quer nos deixar lá invisível esquecido e muitas vezes parece que tudo que que era de melhor nossa vida ficou lá para trás sabe por quê? porque algo de nossas vidas parece que quebra as pernas quebrou suas pernas daí quando alguém lembra só lembra desempregado lembra esquecido lembra endividado não é desse jeito eu quero que você coloque nesse comentário o que chegou na tua vida que parece que quebrou assim as pernas e te levou para esse lugar que quando alguém lembra do teu nome já sabe tua história já sabe o que aconteceu já sabe o que está passando mas hoje Deus fala vai chegar boa notícia filho vai chegar boa notícia filha vai chegar porque eu lembrei de você vai chegar porque o céu lá foi na mané o céu lembrou de você isso o céu lembrou não é um homem que vai te esconder neste lugar não é não é um homem que vai te esconder não é situação na tua vida que vai te esconder não é situação na tua vida que vai te esconder neste lugar só pra você se eu te achei você acha que o homem vai te esconder não você acha que a circunstância que te levou para ficar te esconder eu só não mando chamar e se eu mando chamar é porque eu já te achei e se eu te achei eu já tenho algo preparado e se eu te achei eu já tenho um novo histórico e se eu te achei eu já tenho um novo amanhã e se eu já te achei já está mudando o cenário este lugar já está mudando a situação este lugar amém amém Deus santou o teu nome quero que você coloque nesse comentário em nome de Jesus Cristo coloca qual era a tua vida que aconteceu que parece que te levou para um lugar que ficou invisível ficou esquecido Deus fala prepare porque você vai fazer as tuas malas para sair dessa situação ah vai sim vai sim prepare as tuas malas que você vai sair da situação que a circunstância te levou a palavra de Deus fala que uma circunstância uma queda quebrou os pés de Mephibosete e ele foi para Lodebar mas Deus achou ele não existe terra do esquecimento que Deus não acha não existe Lodebar que Deus não acha o homem pode não achar e ainda pode até achar e fazer de conta que não achou mas Deus acha e Deus desce do céu e Deus vai onde precisa e Deus fala chama manda chamar vai procurar transira essa bênção para a vida dele coloca essa bênção na mão dele na mão dela logo Deus fala que Mephibosete estava lá para que só existia agora uma lembrança do passado e o que acontecia na vida dele mas dentro do palácio Deus foi com quem podia ajudar ele Deus falou com quem podia foi lá e falou para Davi lembra que você tem uma aliança com o pai dele lembra que você tem uma aliança com o João e Davi começou a se lembrar Davi não conseguia mais parar de lembrar começou a perguntar para alguém existe alguém da família dele ainda vivo e aí alguém falou existe existe alguém com os dois pés quebrados lá em Nodibá desse jeito as pessoas até lembram desse jeito até os homens lembram sabe como Deus lembrou de você olha para mim como projeto perfeito que ele fez como projeto perfeito eu só eu olho para você nesse lugar eu olho para você filho nesse lugar eu olho para você nesse lugar eu te vejo como os homens veem por mais que até o pecado te levou para esse lugar eu curo as tuas feridas por mais que rejeição te levou para esse lugar eu curo as tuas feridas e eu não te rejeito porque muitas vezes o inimigo até quis colocar na tua mente que Deus Deus não te quer mais mas Deus fala para você eu não te rejeito foi eu que sonhei com você foi eu que fiz esse projeto para você eu vou te levar aonde eu sonhei para você o alvo de Deus fala que Davi escutando isso ah existe alguém que está com os pés crivados ele nem se importou ele falou eu quero ele aqui dentro do palácio vai lá buscar ele que eu tenho algo que fazer na vida dele de repente chegou a boa notícia no lugar de esquecimento no lugar de abandono e rejeição a notícia chega e Deus vai onde precisa Deus vai onde precisa faz assim com as tuas mãos Deus vai mandar a tua vida teu endereço Deus vai Deus vai a palavra de Deus fala que chegou a carro a jurei levaram o Mifibosete para o palácio mas ele chegou lá intimidado chegou triste por tantas coisas que aconteceu mas Deus ele vai até fortalecer querido Deus vai fortalecer porque muitas vezes falam eu nem tenho coragem de recomeçar mais nem tenho vontade de mais se levantar eu nem tenho vontade de sonhar mais mas Deus fala eu vou te levantar eu vou eu vou Davi olhou para ele e falou não temas porque eu vou restruir tudo estou transferindo para tuas mãos tudo quero teu pai tudo quero teu avô estou colocando tuas mãos de volta ele era filho de príncipe neto de rei parecia que tudo tinha acabado mas Deus restruiu tudo Deus restruiu tudo sabe quem que o rei Davi representa hoje representa hoje Jesus restruindo tudo restruindo tudo e fazendo sabe aquilo que parece coisa nossas vidas que apaga a história que apaga a sonha o projeto ele restitui não existe nada que Deus não pode restaurar querido não existe nada que Deus não pode renovar Deus pode libertar eu vou orar por você aqui mesmo nesse momento Deus ele é o mesmo Deus que restruiu ele é o mesmo Deus que restaurou e ele usa pessoas na terra para nos abençoar também ele usa a palavra de Deus fala em 2 Samuel 9 que Davi restruiu tudo restruiu tudo na vida de Mephibosete quero ler para você que está 2 Samuel 9 a partir do 7 então disse Davi não temas porque de certo usarei de bondade para contigo por amor de Jona teu pai te restruirei todas as terras de saúde teu pai comerás pão sempre a minha mesa Deus tem sempre o melhor e aconteceu lá atrás não se compara o que Deus vai fazer na tua vida que foi perca lá atrás não se compara fala amém o que foi perca até aqui não se compara o que Deus vai restruir na tua vida amado Deus de poder de graça no nome de Jesus abençoou teu filho do alto da cabeça para os pés pego-os nas tuas mãos Deus pai eu creio que o Senhor está aqui o Senhor está abraçando alguém o Senhor está dizendo para eles chegou a hora de se levantar chegou a hora de sair desse lugar do esquecimento fala amém chegou a hora de você começar algo novo na tua vida chega de lua debaixo chega de esquecimento só para você chega de terra de humilhação chega chegou a hora de você ver o teu milagre restruído ver a tua história restruída acendi o Senhor para você nesse dia toma posse em nome de Jesus Cristo amém queridos fico com Deus orando para vocês desse comentário chegou a hora e Deus estrui a minha história cria essa palavra amém e a minha história a minha história que o Senhor está bibliotecola